O caleidoscópio está no ar ao vivo com o tema habilitação. É, tem gente que fica traumatizado com essa fase, já outros passam de primeira e levam a tranquilidade na carroceria do veículo. Para você, como foi ou como está sendo aí essa experiência? Quais as dificuldades para tirar a primeira habilitação? Conte para a gente, compartilhe aqui as experiências, mande para a gente aí pelo Twitter, Facebook ou então telefone, estou esperando, hein? Bora seguir aqui o nosso bate-papo. Wagner, no primeiro bloco mostramos um vídeo, inclusive, a respeito da documentação, né? Vamos fazer uma correção, porque ficou faltando alguma coisa lá no vídeo do próprio Detran. Qual que é essa correção? Só atualizando ali, o vídeo em si está certo, a documentação é a identidade, o CPF e o comprovante de residência. Só que agora não precisa mais levar a foto, a foto é tirada na própria clínica, então a foto se extinguiu fora. Que bom, então feita aí a observação. Outra observação para a gente fazer é a respeito desse simulador que falamos no bloco anterior, que serve só para a categoria B. B de bola, exatamente. Não é isso? Então, para carros. Feitas então as nossas correções aqui, né? Falamos sobre essa questão aí do simulador. Agora, para você, o que você acha que isso vai trazer diretamente esse simulador, né? Um aspecto psicológico, pode ser que contribua também como um facilitador? Com certeza, eu acho que contribui como um fator facilitador, principalmente no que tange a fatores e que fatores envolventes em acidentes. Por exemplo, o fator, aí entra o fator humano, né? O fator humano vem a questão da habilidade do condutor em manuseio do veículo, né? O contato com o fator ambiente também, né? No qual ali vem as questões das situações adversas, de condições chuva, vento, sol, neblina. Então, diante do simulador, o candidato já vai estar de frente ali com essas situações adversas em contato. Então, quando... Roberto, e para quem tem, por exemplo, um trauma, né? Para quem carrega algum trauma de algum acidente, algo do tipo, assim, é possível reverter esse quadro? Reverter esse medo? Isso é muito importante o que você falou. E eu trabalho diretamente com isso. Eu tenho uma empresa, uma clínica de psicologia, e eu trabalho com pessoas que têm medo. Eu tiro medo, né? O meu trabalho é tirar o medo das pessoas, o máximo, a aproximação de o máximo desse medo, ansiedade também. E temos um veículo adaptado na clínica. E, então, eu costumo dizer que é como um passarinho que está no ninho ali, o filhote. O filhote já tem asa, o filhote já está alimentado pela mãe, já está totalmente em organismo, todo pronto para voar e não consegue voar. Mas é possível, né? Mas é possível, entendeu? É possível, sim. Legal. Oi, Erle, e para você que está aí no dia a dia, né, com várias pessoas dentro do carro, tem gente que não leva jeito mesmo? Ou é possível dar uma adaptada? Porque, né, tem gente para todo mundo. Na verdade, é uma questão de coordenação motora. Essa dificuldade que se existe é uma dificuldade de coordenar os membros. Então, dirigir é o quê? Uma movimentação independente de membros superiores com membros inferiores, né? Então, de repente, o meu dia a dia, a minha coordenação não me induz a isso. Então, a minha dificuldade vai ser um pouco maior. Só voltando um pouco no assunto do tema do simulador eletrônico, a coordenação pode ser trabalhada nele, né? Essa coordenação motora do fazer o braço é independente do pé na hora de apertar a embreagem. Esses exercícios, geralmente, a gente passa com o carro parado. Então, se a gente ataca dificuldades individuais e força a repetição, a coordenação motora vai entendendo isso. Então, partindo desse pressuposto, não existe impossibilidades. Todo mundo consegue. Desde que se dedique, vão ter mais dificuldades, porque existe até aquela autopunição, né? Não, mas eu sou burro. Assim, até a gente que trabalha muito com isso dentro do carro. Mas não é isso. É porque a coordenação motora tem um pouco mais de dificuldade pelo histórico. E tem que ser treinado. Tem que ser treinado. Tem que ser trabalhado insistentemente para que ela entenda o seu comando. E como lidar um pouco, assim, com a frustração, né? Temos várias pessoas que... Nós vimos até o exemplo ali do Bob Esponja, né? No vídeo, 37 vezes tentando. Sim. Não tem limite para tentar. Olha, a questão do medo. Eu trabalhei muito com o habilitado. Hoje, o habilitado virou uma febre, né? Tem muitas empresas que ofertam esse trabalho. Então, eu já trabalhei muito com o habilitado e percebi que melhora-se a técnica, o medo vai indo embora. Entendeu? Então, à medida que você vai melhorando a técnica, você vai ficando confiante. Por que eu vou para um exame de direção e tenho muita dificuldade com relação ao nervosismo? Por que desencadeia um processo de nervosismo muito grande? Porque eu sei que a minha reta está saindo. Porque eu sei que o meu controle não está firmando. Porque eu sei que a minha dirigibilidade não está boa. No fundo, eu sei. A minha autocrítica me fala isso e o meu nervosismo vem. E tem muito isso, às vezes, até do próprio condutor estar ali e faz um pouco de pressão mesmo no instrutor. Olha, sim, sim. A gente trabalha com pessoas e essas pessoas vão procurar um culpado, às vezes. Eles vão procurar uma causa, né? Mas, assim, a dica que eu dou é sempre procurar empresas referenciadas, credenciadas. Vai para uma autoescola com indicação, tá? Porque aí você já está mais confortável com relação ao tipo de profissional que vai te atender. Aí você já não precisa direcionar a culpa mais para ele. Você sabe que você está com uma equipe qualificada. A respeito disso, o DETRAN tem uma lista, né, Wagner? Assim, como um ranking. Isso. Pode acessar o site do DETRAN, né? www.detran.mg.gov.br. Tem lá parceiros credenciados nesse site. Do lado esquerdo tem autoescola. Nós temos todas as escolas credenciadas com telefone. Lá tem o índice de aprovação. Tanto da parte teórica como da parte prática. E para você, assim, esse índice influencia, né, diretamente nesse trabalho? Sim, sim. Algumas pessoas pegam essa referência pelo índice. Mas hoje o segmento, ele trabalha muito com indicação. Para a gente, lá da outra escola, a gente tem tanto problema que a gente é referência mesmo, assim, de segmento. Então, a gente tem muito essa indicação, essa confiança do mercado. Mas sempre procura ter uma base de indicação para procurar o profissional. Mas voltando no assunto, se a gente trabalha com esse direcionamento de culpa, seria isso? Do aluno de não estar conseguindo? Olha, o profissional tem que saber lidar bem com isso, né? Tem que saber lidar com essa questão. Procurar mostrar para o aluno que a coordenação motora dele tem que ser trabalhada realmente. E ali o resultado vai vindo. Não vai ser da noite para o dia para algumas pessoas. Para alguns vai ser mais fácil. Mas se eu jogar uma pedra e acertar ali, não significa que você vai jogar e vai acertar, não. E não é um milagre, né? Aquela coisa que a gente estava falando, o treino. E é individualizado. O profissional tem que entender isso. Eu não posso trabalhar com você uma mesma técnica que eu trabalho com ele. De repente, ele não vai adaptar. Aí eu tenho que fazer aquela adequação de técnicas ali, procurar o melhor, a melhor forma de você entender e adaptar e agregar aquilo ali na sua direção. Porque esses exercícios iniciais que ele está fazendo, você está na quinta aula, não é isso? Quinta aula, Bruno. Quinta aula. Esses exercícios, eu vou aprender a dirigir. Não. Primeiro você vai se coordenar. A sua coordenação motora está entendendo o que tem que ser feito. Depois, você vai automatizar isso. Automatizando, vai virar a sua direção. Ele deve ter vivido, ele falou que tentou várias vezes. Então, à medida que você vai agregando isso no treinamento, o aluno vai pegando mais confiança, vai se sentindo mais à vontade. Tem até um termômetro que eu uso para que essas pessoas marquem ou não o exame, né? Aquela é o momento ou não é o momento. Primeira coisa, é o comum acordo. Como é que funciona esse termômetro? Esse termômetro é o seguinte, se entre o comando do seu instrutor e a execução da manobra, se não houver orientação, significa que você está fazendo sozinho. Então, vamos pensar num comando. Faz um controle de embreagem, uma parada sem usar os freios, que é o mesmo exercício, mas tem formas diferentes de ser pedida. Faz um controle de embreagem, você sinaliza, observa, já faz a redução bonitinho, desloca o carro, alinha, primeira, controle. Próximo comando, então, foi o quê? Pode sair. Aí, ele já sinalizou, olhou para fora que é uma exigência, eliminou o ponto cego, né? E saiu. Então, entre o comando e a execução, não teve orientação. Aí, para o instrutor, já está praticamente... Não, para o aluno, isso é para o aluno. Não, eu falo assim, o instrutor observando esses movimentos do aluno. Ele só pediu, o aluno executou e o próximo comando já foi, pode sair. Por quê? Se não tem orientação entre os comandos, significa que ele já está conseguindo fazer sozinho. Então, na sequência, no contexto, se ele estiver fazendo todas as etapas sozinho, significa que é um bom momento de ele marcar o exame. É claro que em comum há acordo com o profissional que está orientando. Legal. Bruno, para você, assim, que já está na quinta aula, o que é mais difícil atualmente na direção? Olha, nas primeiras aulas eu fiquei bem tenso, dei dor nas costas e tal, mas na medida do tempo, respeitei o tempo, o meu limite, né? E fui conseguindo desenvolver o carro e estou aprendendo ainda. Dei muita coisa pela frente. Tem gente que tem muita dificuldade na baliza, né? Agora, principalmente com os cones. Acha que é um dificultador, assim, para você? Olha, baliza eu não cheguei a fazer ainda. Ainda não, né? Está muito cedo. Muito precoce, né? Você não tem medo da baliza. Olha, um pouco, né? De tanto que eu escuto histórias aí, de reprovações nesse sentido aí, mas com a ajuda de um bom instrutor, a gente... Primeiro passo é não ter medo, né? Primeiro passo é conseguir não ter, melhorando a técnica. Legal. Gente, ó, tem participação aqui, Sidney Batista mandou um recadinho para a gente. Vemos muitos motoristas imprudentes ainda nas ruas. É preciso se conscientizar e buscar ter uma educação no trânsito para ter uma melhora significativa. Valeu, Sidney, pela observação realmente muito boa. Regina Ribeiro também mandou um recadinho para a gente. Eu acho que o processo para habilitar motoristas, em especial o exame de direção, é muito falho. Cria-se uma expectativa sobre o candidato, que na maioria das vezes é habilitado, sem o real conhecimento básico, teórico, prático para dirigir. Deixou aí uma perguntinha para a gente, que nós vamos responder no quarto bloco. Vamos lá agora, ouvir música com Fuso Zero. Bora lá? Música Liberdade. Música Liberdade. Então, Fuso Zero hoje no Caleidoscópio. Rock and Roll, música e liberdade. A cada dia que passa eu respiro isso, coisa que me faz feliz. Que tira da impunidade do mundo, me faz pensar, me faz correr atrás dos meus sonhos. Agora, o mundo em que vivo está perdido. Agora, eu não sei mais o que fazer. Agora, o mundo em que vivo está perdido. Agora, eu não sei mais o que fazer. Eu vejo o som nascer escutando aquela canção E não me abalo com esse mundo tão cruel Que tenta nos deixar recalcados com a vida Mas a banda Fuso Zero, me faz seguir em frente. Agora, o mundo em que vivo está perdido. Agora, eu não sei mais o que fazer. Agora, o mundo em que vivo está perdido.